A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 17 versículo 7 a 10 Naquele tempo disse Jesus, se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Ao contrário, não vai dizer ao empregado prepara-me o jantar, cinde-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós quando tiveres feito tudo o que mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Será que Deus é devedor da gente? Existe uma mentalidade estranha, eu me recordo que eu era ainda adolescente, o tempo que entrei para o seminário, encontrei uma pessoa que dizia assim, eu não vou à missa não, porque eu estudei num colégio de padres, assisti tanta missa que eu tenho uma reserva. Deus agora está me devendo. Deus não tem dívidas conosco. Ou pessoas por aí que dizem assim, Deus é obrigado a atender aquilo que eu peço. Não, não é não. Ele me conhece bem, conhece mais do que eu mesmo me conheço. Eu que sou servo. Eu que devo dizer, e ele eleva o servo, mas eu diante dele preciso ter esta atitude de simplicidade de coração. Fiz aquilo que deveria fazer. Eu fiz o que era necessário. Não fui além da minha obrigação. E Deus nos dê a graça de entender e praticar essas realidades. É a palavra de vida eterna. Deus nos dê a graça de Deus. E Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu que você ganha. Deus te abençoe. E Deus te abençoe.